O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome, Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições. A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção valida de R$ 5,90. Estamos aqui com o Pinga, grande zagueiro do Internacional da época de R$ 80,90. Daí Pinga, largou a bola faz bastante tempo, mas ainda está sentindo o calor do torcedor. Isso é importante para o atleta? Com certeza. Toda vez que a gente chega em uma cidade, a recepção, o carinho, o reconhecimento que a gente tem do torcedor do Inter é espetacular. Então aqui em TAPS não está sendo diferente. Sexta-feira estivemos em São Lourenço do Sul, foi maravilhoso e hoje aqui está sendo igualmente maravilhoso para nós. O carinho que a gente recebe, o afago, o reconhecimento dessa torcida não tem comparação em lugar nenhum. A gente está acostumado a viajar pelo país inteiro, Paraná, Santa Catarina, e a recepção que a gente tem é sempre a mesma. Então emociona a gente por participar desse setor do Internacional e essa aproximação da torcida. Então esse reconhecimento é muito gratificante. Poupiga, na época que você jogava, você passou por grandes times do Internacional. E o que está havendo nesse momento? Parece que o plantel é bom, mas não está dando liga. Na sua opinião, o que está havendo que o Inter está passando, ao invés de estar brigando em cima, está brigando embaixo na tabela? A gente como torcedor não gostaria de ver o Inter nessa situação. A gente não tem esse contato direto com o departamento de futebol. Então a gente realmente não sabe o que está acontecendo dentro do vestiário. Porque os treinamentos, o que acontece dentro do vestiário é o reflexo do campo. Então a gente como torcedor, a gente sente muito. Nós vamos ao estádio, a gente tenta incentivar, tenta aplaudir através de música, de cantos, de gritos. A gente tenta passar aquele pensamento positivo para que o time reaja. E a gente realmente não sabe o que está acontecendo. O Inter tem várias contratações, um elenco excepcional. Jogadores de nível de seleção de cada país. A gente foi ver, são jogadores que são selecionáveis em seus países. Mas que chegaram aqui no Inter e não se adaptaram ainda. A maneira do Inter jogar, o estilo do Inter jogar, a cidade, a gente infelizmente não tem o que dizer. O que resta para a gente é torcer para que esses caras que chegaram agora se adaptem o mais rápido possível. A cidade, ao clube, que dê a resposta que eles estão dando nos seus ex-clubes e nas suas seleções. O Pinga, todos lembram daquele grenal lá com o Fernando, que tu acabaste machucando o joelho. Aquilo realmente contribuiu para tu encerrar tua carreira cedo? Com certeza. Eu tive uma dificuldade enorme em recuperação. Foram dois anos e três meses só de fisioterapia. Então, atrapalhou muito o segmento da minha carreira. Eu, com 21 anos, sendo um jogador selecionável, participante da seleção brasileira, surgindo para o cenário do futebol brasileiro e mundial, tive aquela infelicidade. Então, infelizmente, atrapalhou muito. Eu tive o apoio fundamental do Internacional, da minha família, para que eu voltasse a jogar futebol. Porque uma lesão do nível que eu tive, no Brasil e talvez no mundo, não tinha acontecido ainda. Infelizmente, veio acontecer comigo. Então, eu tive que ter uma força de vontade muito grande para recuperar. Tive que ter o apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E esse apoio fundamental do Internacional. Me deixou à disposição, departamento médico, clínicas, viagem para os Estados Unidos, para que eu recuperasse. Infelizmente, eu fiquei com sequelas. Eu não voltei a ser um jogador que eu era antes. Com o mesmo nível, jogador selecionável e considerado um dos melhores jogadores do Internacional. Mas, graças a Deus, eu dei a volta por cima. Fui campeão da Copa do Brasil. Tive a condição de ser convocado uma última vez para a seleção brasileira. Então, o meu nível de futebol, ele era altíssimo. Infelizmente, com a lesão, ele caiu um pouco. Mas, eu tive essa condição de voltar a fazer o que eu gostava, que era jogar futebol. Ser campeão pelo meu time, que é o Internacional. E ser convocado novamente para a seleção brasileira. Opinga, tu participaste daquela final de Copa do Brasil. É uma pergunta que muitas pessoas te fazem. Afinal, foi pênalti ou não foi pênalti aquele lance? Foi um pênalti bem cavado. Uma situação que, infelizmente, o adversário não teve a condição de fazer a leitura da jogada. Se projetou no meu corpo e eu não tinha a condição de fazer o gol. A realidade é essa. Eu perdi o ângulo no gol. A intenção era bater no gol. Mas, eu dominei mal a bola. Perdi esse ângulo para concluir a gol. E o adversário veio na minha direção e no meu corpo. Eu, aproveitando a situação, teve um choque que não foi o suficiente para me derrubar. Foi um choque que eu permaneceria em pé, tranquilamente. Mas, como eu perdi toda aquela situação de gol, houve aquele choque leve. Realmente, foi um choque leve. Eu me projetei ao chão e, mais tarde, o Sérgio Silva bateu. E a gente nos consagramos campeão da Copa do Brasil. Para encerrar, o que é que tu hoje, qual é a tua atividade? Tem alguma ligação com o Internacional nesses eventos? O que é que tu faz hoje? Hoje, nós três, eu, o Indy e o Fabiano, somos funcionários do clube. O clube nos contratou novamente para participar exclusivamente desses eventos. Nós viajamos pelo país inteiro junto com o relacionamento social, justamente para participar desses eventos. São almoços, são jantares. Nós trouxemos juntos as taças. Nós, três, como ex-jogador, representando a história do Internacional. Então, o clube acerta o evento em qualquer cidade. Nós, três, somos obrigados aí, porque nós, três, somos funcionários do clube. A Loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na Loja Teteia e concorra um forno micro-ondas. Promoção Vardade, 5 de 90. O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições. Maciel Café, as lanches e refeições.